Doze pessoas no coração da floresta amazônica passando por provas de aprendizado ecológico e desafios. Essa era a proposta do programa Amazônia Reality Show, exibido pela TV Record em 2012, que o professor Alexey participou. O grupo conviveu com índios, recebeu aulas sobre economia sustentável e vários outros assuntos relacionados ao meio ambiente. A oportunidade do programa foi interessante, era um programa com toda uma motivação ecológica correta. Mas depois que o programa encerrou, a experiência positiva que o Alexey tinha vivido se tornou decepção. Ele descobriu um erro na contagem de pontos e que foi eliminado injustamente na semifinal durante um jogo de perguntas e respostas. Isso foi gravado, não foi ao vivo. Uma semana depois foi ao ar, no domingo meia-noite. Aí no outro dia era revista me ligando, jornal me ligando, várias pessoas da mídia, da mídia oficial, dizendo Olha, você empatou, assista novamente. Eu tive que esperar o programa ser veiculado no ar. Assisti 11 vezes, vi que eu havia empatado, escrevi para a produção, dizendo Olha, houve algum erro na contagem de pontos, eu não perdi, eu empatei com o cara que virou finalista. E eles levaram uma semana para me responder. Porém, a resposta não foi a que o participante esperava. A produção do programa negou qualquer erro. Alexey decidiu procurar a justiça para que o programa reconhecesse o empate. Não importa que tenha sido de propósito ou tenha sido um engano de contagem. O que importa é que aconteceu uma injustiça. Eu não pedi o prêmio inteiro, eu sabia que eu não tinha o direito de pedir o prêmio inteiro, seria absurdo. Não era certo que eu iria ganhar. Eu pedi proporcional à probabilidade que eu tinha de vencer. Eu pedi 25% do prêmio mais danos morais. O caso do Alexey chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o processo, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da TV Record e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou as empresas organizadoras a pagar R$ 125 mil de indenização, um quarto do valor total do prêmio de R$ 500 mil, além de uma indenização de R$ 25 mil por danos morais. Em seu voto, o relator-ministro Vilas Boscoeva disse que o Tribunal Estadual demonstrou que ficaram configurados os requisitos para a reparação pela perda de uma chance, tendo em vista a comprovação de erro na contagem de pontos na rodada semifinal da competição, o que tornou a eliminação do autor indevida e a violação das regras da competição que asseguravam a oportunidade de disputar rodada de desempate. O ministro explicou que a teoria da perda de uma chance tem o objetivo de reparar o dano decorrente da lesão de uma legítima expectativa que não se concretizou, porque determinado fato interrompeu o curso normal dos eventos e impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo. O relator Vilas Boscoeva afirmou que a reparação das chances perdidas tem fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002, que estabelecem, respectivamente, uma cláusula geral de responsabilidade civil utilizando um conceito amplo de dano e o dever de reparar como consequência da prática de ato ilícito. Por isso, como era uma teoria estrangeira que já foi acolhida no direito brasileiro desde os anos 2000, pelo STJ inclusive, para outros tipos de programas, eu entendi que era perfeitamente aplicável ao caso. Também chegou ao STJ o caso de uma mulher que participou de outro programa de televisão, o Show do Milhão, transmitido pelo SBT. Na última pergunta, conhecida como pergunta de um milhão, ela optou por não responder. E depois acionou o Poder Judiciário, alegando que a empresa organizadora agiu de má fé elaborando perguntas sem resposta. A quarta turma do STJ, aplicando a teoria da perda de uma chance, fixou a indenização em R$ 125 mil, equivalente a um quarto da resposta certa. A perda de uma chance é indenizável quando existe, quando se afasta uma fundada expectativa ou uma probabilidade favorável ao lesado, em linhas gerais. O exemplo, aquele maratonista que estava vencendo a corrida e um sujeito pega ele, segura, impede que ele ganhe. Não se saberia se ele iria ganhar. Ele, em tese, perdeu a chance de... A teoria da perda de uma chance pode estar relacionada, por exemplo, a um erro médico, a má condução de processo por advogado e a responsabilidade civil do Estado, que, por sua condução ou omissão, pode provocar a perda de uma chance do cidadão de gozar determinado benefício. Porém, não é qualquer chance que é indenizável. Não é suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado. Deve ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria. A Angélica procurou a justiça, mas o caso dela não se encaixou na teoria. A dentista perdeu a prova de um concurso público porque não viu a convocação enviada por e-mail e também por via postal. Quando eu fui ver, eu tinha sido convocada. Só que eu não acompanhei por via e-mail, porque o meu e-mail tinha mudado. Chegamos à conclusão que a carta tinha sido extraviada. Então, como eu recebi um não no processo administrativo, eu entrei na justiça. Infelizmente, tive um não como resposta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti